O presidente Ricardo Derno Sass nos fala sobre a primeira sessão de 2020, a reabertura dos trabalhos. Uma boa noite, qual a expectativa para esse ano de 2020 começando hoje, nessa segunda-feira? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Começando, na verdade, nas nossas sessões, né? Mas o trabalho aqui durante o mês de janeiro é apenas um recesso na questão de não termos sessões. Mas o trabalho já estava sendo feito de maneira natural por todos os funcionários, né? A partir do dia 6 de janeiro, sempre presentes aqui na casa, alguma questão de escala de férias, os vereadores presentes nos seus gabinetes atendendo algumas questões e demandas. Enfim, hoje realmente o pontapé inicial do ano de 2020, mas na questão das sessões. Não tivemos sessões durante o mês de janeiro porque não tivemos nenhum projeto encaminhado de maneira urgente pelo Executivo porque poderíamos ter feito qualquer extraordinário a qualquer momento, né? Certo. Hoje, entre a pauta, um requerimento proposto pelo senhor em relação ao subsídio do transporte coletivo para feriados e domingos, tornando aí esse gratuito, enfim, ou talvez com um custo menor para que o trabalhador, a família venha para o centro. Qual que é a ideia deste requerimento? Na verdade, já era uma ideia que eu tinha anteriormente e levei ao Executivo. Está sendo feito estudos, está sendo visto exemplos que temos em outros municípios. Tem municípios que dão a gratuidade na totalidade, né? O meu requerimento é sugerindo dar a gratuidade nos domingos e feriados. Temos outros municípios que dão tarifa diferenciada em determinados horários, chamados horários que não são de pico, né? Mas o intuito desse meu requerimento é realmente fomentar o transporte coletivo. Nós temos várias demandas que podem ser atingidas com o subsídio nos domingos e feriados. É dar a oportunidade do trabalhador que a semana inteira está gastando com o seu transporte, seja com o veículo próprio, seja com a motocicleta, seja com o próprio coletivo urbano, ele já gasta com a passagem, já tem um custo durante a semana. E aquele final de semana que pode ter o lazer dele, né? Vim aí para o centro, se deslocar até para um outro bairro. Nós temos tantos pontos turísticos, pontos atrativos aí que pode ter a circulação das pessoas. E às vezes a pessoa fica restrita a não frequentar, a não sair num domingo e num feriado por economizar, né? Por se privar daquele recurso. Nós vivemos um momento realmente de dificuldade. E a questão é essa, é fomentar a questão até mesmo do turismo, né? A questão do bem-estar, do lazer desse trabalhador. E nós acreditamos em muito que o incentivo ao transporte coletivo gratuito, muitas pessoas que, por exemplo, num dia de chuva, né? Num dia de chuva, uma pessoa que vai trabalhar com a sua motocicleta, né? Ele poderia muito bem usar o transporte coletivo, de um ônibus, no caso. Talvez tendo um pouco mais a questão do risco, né? A moto já tem um perigo natural. E num dia de chuva, mais ainda. Então, isso eu falo num futuro, talvez um subsídio do transporte coletivo, numa totalidade até dos dias. É uma questão de incentivar que não tenha a questão do meio ambiente, né? Poluição, quanto menos veículos transitando. A causa é uma questão de conforto para o meio ambiente. A questão da circulação de veículos, motos, enfim. O nosso centro aí, falta de lugar para estacionar, muitos acidentes, então excesso de veículos. Então, nós precisamos realmente pensar no transporte coletivo e para isso, dar alguma condição para quem usa, dar uma condição dos pontos de ônibus, que hoje já estão sendo feitos os investimentos. Então, pensamos nessa ideia, com esse requerimento. E aí E aí E aí E aí